Olá, eu sou o Marcos Soares, diretor do Instituto Alvo. Quero dar as boas-vindas para você aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado por se inscrever e eu quero pedir que você também clique no sininho para ativar as notificações. Você vai encontrar muita coisa interessante aqui, conteúdo relevante, séries de estudos bíblicos, dicas para professores, para líderes, informações sobre nossos treinamentos, hinos e prosa e tantas outras coisas boas que você poderá aproveitar e também compartilhar com outras pessoas. Então seja bem-vindo, a casa é sua, aproveite o máximo. Um abraço, até!